Música 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 Estou 22 anos destilando Eu destilo desde os 10 anos na Imperatriz de Alpaldinense Tem toda uma história, sabe? É muita emoção ficar sem desfilar e agora ver todo mundo aqui vivo, com saúde. É muita emoção desfilar de novo, sabe? E a gente está bem aqui, graças a Deus. E é uma coisa muito, muito especial. É um alimento da alma, do espírito. É gratificante, é empoderador, é tudo. O nosso enredo esse ano, ele fala um pouco sobre o basta do preconceito, do poder de voz da mulher, da gente estar onde a gente quiser, como a gente quiser, sendo mãe, sendo profissional. O carnaval é um meio de ajudar a divulgar uma história, né? Mas assim mesmo, a gente também é pra ajudar também as pessoas a ver a preservação, ver essas coisas, né? É, falar sobre o meio ambiente, né? Sobre a preservação ambiental, sobre preservar as matas, preservar os rios. É legal mesmo, é bom mesmo fazer esse tipo de hino. É uma coisa muito boa!